E aí DJ Lua PJ Tem gracinha porra Eu vou enfurrar na xoxota 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 E aí DJ Na pira e atacou Na pira e atacou E aí DJ Lua PJ Sem gracinha porra 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 Na Piraia, tá com pau Na Piraia, tá com pau Pau, pau Na Piraia, tá com pau Pá, pá, daqui vai ao taco pão